Agora que vai, agora está rolando. Vamos começar de novo aqui? Ah, perdoe. Gente, agora está gravando. Agora está gravando. Gente, sejam todos muito bem-vindos ao webinar sobre soft skills com a Adriana Cubas. Ele faz parte da nossa trilha de conhecimento, trilha de conteúdos, Construa seu futuro, feita em parceria entre a revista HSM Management e a 12 Minutos. Eu sou o Juliano, da equipe de marketing da revista HSM. Estou aqui com o Guilherme, da 12. A gente está aqui no escritório deles. E começando muito bem, a gente está aqui com a Adriana Cubas para falar um pouco sobre soft skills. Uma pessoa que é super referência nesse assunto, que vai falar um pouquinho melhor disso. Então, sejam todos muito bem-vindos, Gui. É isso aí, gente. Para a gente, obrigado, Juliano. Para a gente, uma honra estar aqui em parceria com a revista HSM, com uma super convidada, que é a Adriana. A Adriana é uma super referência hoje em desenvolvimento pessoal e profissional. É a idealizadora, produtora de conteúdo do canal Adriana Cubas. Hoje tem mais de 200 mil inscritos no YouTube, com dicas extremamente práticas para quem está buscando se posicionar no mercado de trabalho. Dicas sobre desenvolvimento pessoal, profissional, autoconhecimento, até mesmo dicas de filmes e séries, né, Adriana? E antes disso, eu sou super profissional aí, referência também em treinamento, capacitação, nas grandes empresas como Unilever, L'Occitane, Claro, Coca-Cola, dentre outras. Adriana, é um prazer enorme estar aqui com você. Boa noite a todos. Tudo bem? Muito obrigada, Juliano, Guilherme, pelo convite, principalmente. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que agora, vocês estão me vendo agora. Oi. Agora sim, novamente, boa noite a todos. Muito obrigada, Guilherme, Juliano, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, para falar de um tema que é bem importante hoje, nessa questão de desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal também, que é a Soft Skills. Então, eu vou mostrar aqui uns slides que eu preparei para vocês. E lembrando, assim, que vocês podem ir mandando as perguntas, mas elas vão ser respondidas faltando uns 10 minutinhos para terminar, né, a gente vai ter o total mais ou menos de uma hora. Aí, 10 minutos antes, nós vamos abrir para perguntas. E aí, encerramos o webinar, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês a minha tela aqui. Deixa eu ver. É, gente, é a primeira vez que eu estou usando aí. Vamos lá. Então, antes de mais nada, pessoal, quero convidar vocês, antes da gente falar de competência, do que eu preciso, Adriana, preciso de um novo trabalho, preciso me destacar, mercado de trabalho, como é que eu faço para conquistar competências super estratégicas. Vamos entender um pouco essa questão de mercado. Fazendo uma viagem no tempo, para a gente entender como que as coisas estão mudando e por que que elas mudam. 1999. Eu estava até conversando com os meninos, com o Juliano e o Guilherme em off, eu falei, meu Deus, vocês deveriam estar vendo, sei lá, Pokémon nessa época. Deveriam estar jogando videogame, não deveriam estar preocupados com o mercado de trabalho. Acho que muitos de vocês também, o que vocês estavam fazendo em 99? Eu já sou um pouquinho mais velha, né? Nessa época eu já estava trabalhando e o cenário era muito diferente. Então, quem aqui também for contemporâneo como eu, também estava trabalhando neste ano de 99. depois deixa nos comentários. Quem não estava, eu vou falar para vocês como que era essa época. Então, aqui, gente, não tinha internet como nós temos hoje. A internet era algo muito limitado. Estava muito no início. Era para poucos ainda. Poucas pessoas tinham acesso. E não era banda larga, olha só. Não era banda larga, gente. Eu lembro que na minha casa, nós conseguimos instalar a internet em 2000, um ano depois. E a internet era discada. Exatamente. Discada. Era o mesmo fio que conectava o telefone, se conectava no computador. E aí tinha um discador do Wiggy. Depois me fala quem viveu esta época. Quem viveu esta época junto comigo, põe hashtag Adriana Tamo Junto. Só para não me sentir tão sozinha. Para não ser a tia do rolê. Mas vamos lá. Aí você tinha que esperar até meia-noite. Porque se você usasse durante o dia, a conta de telefone vinha uma fortuna, gente. Era uma coisa muito triste. Então, para você pagar um impulso só, você tinha que esperar meia-noite. Aí era só alegria. Porque se você entrava meia-noite, você pagava um impulso só e não vinha uma fortuna de conta telefônica. Então, e no trabalho, no ambiente de trabalho, gente, era tudo muito analógico. Os computadores, nós usávamos aquela impressora matricial, aquelas que faziam aquele barulhão. Ou seja, parece que eu estou falando da época das cavernas, mas é só 20 anos atrás, ok? O mercado de trabalho era muito formal. Então, aqui, o que era válido? Tanto o mercado de trabalho era mais formal, como a carreira também era estável e previsível. Ou seja, era esperado eu conseguir um trabalho CLT e esse trabalho CLT durar o resto da minha vida. Eu fazer carreira na empresa. Para eu ter a estabilidade. Para eu saber que nada iria mudar. E, realmente, as coisas demoravam muito para mudar. Então, eu fazia o ensino médio, depois fazia a faculdade. Depois que eu fazia a faculdade, eu talvez fizesse uma pós, mas o esperado, gente, era eu fazer a... Já ir para um trabalho, depois a faculdade encontrar já, fazer um estágio de preferência na empresa que eu já ia ficar para o resto da minha vida. Basicamente isso. E aqui, deixa eu ver... Só vou ocultar. Eu estou aprendendo a usar aqui, só para eu visualizar melhor aqui o PPT. Outra coisa também. Tinha pouca diversidade nas empresas. A diversidade de hoje, que é tão falada, não só em questão de gênero, raça, igualdade, mas também a diversidade de trabalhos, a diversidade de tecnologias, a diversidade de serviços, produtos. Era limitado. Era muito limitado. Então, a complexidade era pouca. Porque as mudanças eram poucas. Gostaram de conhecer, 99? Era assim que as coisas eram há 20 anos atrás. E é obviamente que a partir dos anos, né, da década de 2000, as mudanças começaram a ficar cada vez mais rápidas, principalmente depois do acesso à internet. A internet rápida, sem ser discada. E aí, as coisas começaram a realmente se tornar mais... Como é que é? Fugiu a palavra. Tudo se transformou digitalmente. Teve o acesso digital. E aí, vamos pular para 2019, que é o ano que nós estamos agora. Então, hoje, somos conectados. O mundo é conectado. As coisas são rápidas. A comunicação é rápida. Se hoje eu estou aqui no Brasil e eu tenho um call na Espanha, eu faço isso em segundos. Eu posso fazer pelo telefone. Eu posso fazer pelo WhatsApp. Eu posso fazer pelo Skype. Posso fazer pelo Webinar. Enfim, eu não sei se tem pessoas que não são do Brasil que estão assistindo esse Webinar. Se tiver, fala um hello aqui para a gente. Eu mesma, eu atendo clientes de outros países por Skype. Então, nós estamos conectados. Hoje, o mercado de trabalho, ele não é 100% formal. Está acontecendo muitas mudanças. E existem vários contratos de trabalho que são tão válidos quanto a CLT. Então, as pessoas, elas estão entendendo um novo cenário. Estão construindo um novo cenário. Então, eu tenho o CLT. Eu tenho o PJ. Eu trabalho como frio. Eu faço mais de uma atividade. Então, durante o dia, eu posso ter um trabalho CLT. Mas, depois do expediente, eu tenho outra carreira. As pessoas, hoje em dia, estão entendendo que elas não precisam ser uma coisa só para o resto da vida. Que nem em 99, eu tenho que entrar na empresa para ficar até a hora de eu me aposentar. A complexidade e mudança são constantes. Hoje, o que é considerado super arrojado e moderno, hoje, daqui seis meses não é mais. É só um bom exemplo disso. O exemplo pautável, tangível, que a gente pode falar a respeito é o celular. O celular que era o super moderno ano passado, esse ano, não é mais. É esquecível. Assim como também as demandas. Ao mesmo tempo que as coisas se tornaram mais acessíveis, mais rápidas, mais digitais, as demandas aumentaram também. Novas profissões surgiram. Vocês, por acaso, vamos supor, quando começou o Orkut. Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem o que é o Orkut, né? Quando veio para o Brasil, a grande primeira rede social em 2004. Quando a acessibilidade ao mundo digital, a internet, já estava crescendo. Enfim, o Orkut foi uma sensação. Se naquela época, em 2004, eu virasse para alguns de vocês e falaram Sabia que daqui 10 anos, uma nova carreira chamada gestor de redes sociais vai ser uma das mais requisitadas pelas empresas? Eu não sei vocês, mas eu iria rir falando Gente, eu quero emprego desse, emprego mais moleza. Eu fico o dito lá no Orkut, só curtindo lá os comentários e ganhando dinheiro para isso. Uou! Sucesso, sensacional. Só que não. Porque redes sociais têm a ver com cálculo, algoritmo, estatística, estratégia, criação de conteúdos. E isso porque, assim, nós estamos falando das profissões mais atuais. Mas e daqui 10 anos? Se a gente fizer essa análise de novo, quantas outras profissões não estarão surgindo? E quantas deixarão de existir? E aqui também vivemos na época da diversidade e da agilidade mental. Então não dá mais para a gente ficar esperando as coisas acontecerem. Como as coisas estão mais acessíveis e mais rápidas, nós também temos que ter essa agilidade. Essa agilidade de aprender, de tomar decisões, até porque a diversidade é grande. O mercado está se abrindo cada vez mais para pessoas que antes eram excluídas. Então tem esse viés social, tem esse viés também intelectual e esse viés comportamental. Tudo bem, gente? Eu fiz uma breve viagem ao tempo para que a gente possa entender, né? Meu Deus, quantas mudanças aconteceram em 20 anos. É muita coisa. Quando a gente fala das mudanças, é que nem eu falei, parece que eu estou falando que foi na época das cavernas. Eu até estava conversando também com os meninos nessa época de 99, há 20 anos atrás, quando eu estava começando a estudar teatro, porque a minha primeira profissão foi como atriz. Eu trabalhei muitos anos com artes cênicas para depois ir fazendo a minha transição de carreira para a área de educação corporativa. É uma longa história, gente. Quem sabe em outro webinar eu entre em detalhes com vocês. Mas nessa época eu estava fazendo artes cênicas e eu lembro que eu precisava ler muitas peças, de estudar bastante, autores e tudo mais. Não tinha Google. Vocês têm noção disso? Que há 20 anos atrás não existia Google. Não existia. Existia algo chamado biblioteca. Que você fazia um cartãozinho e aí você ia lá, pegava o livro e você podia ficar com o livro uma semana. E durante essa uma semana eu ia lá na Xerox, tirava Xerox, porque às vezes era muito conteúdo para eu ler, não dava tempo de ler em uma semana só. E hoje a gente tem o Google. Hoje eu consigo encontrar esses mesmos textos que eu tinha aqui na biblioteca, eu vou no Google e acho. Por que que eu fiz essa introdução toda para falar do tema competências? Para a gente entender as prioridades, porque muitas pessoas ainda, dentro do meu trabalho, o que que eu percebo? que muitas pessoas estão ainda com a mentalidade de 1999. E está na hora de a gente modernizar a nossa mentalidade, principalmente por conta dos tempos que estamos vivendo. Tempos de incertezas, tempo de muita instabilidade, né? E a gente tem que começar a tomar algumas atitudes diferentes, até para que a gente possa também entender que tipo de mercado vamos começar a criar daqui para frente. Quando eu digo nós, é nós como sociedade, tá? Como um todo. Então, em 1999, o foco exclusivo era no desenvolvimento de hard skills. Fiquem tranquilos que eu vou entrar nesse conceito direitinho com vocês, tá? Um por um. Mas hard skills, já dando um spoiler aqui para vocês, são competências técnicas e operacionais. Ok? Por quê? Era importante que eu... Era importante eu desenvolver essas competências técnicas e operacionais? Por quê? Porque o conceito principal que era trabalhado em 1999 era de empregabilidade. Ou seja, eu tenho que me manter atraente para que uma empresa queira me contratar e a partir do momento que essa empresa me contratar, eu vou trabalhar nessa empresa por muitos anos até me aposentar. Pergunta. Isso existe em 2019? Não, gente. Já adianto para vocês. É muito difícil. Essa mentalidade hoje, em 2019. Porque em 99, a busca era por uma carreira sólida e estável. Exatamente como eu disse para vocês. Só que o foco, hoje, em 2019, é no desenvolvimento de soft skills, que é o tema deste webinar. Que significa competências comportamentais. Porque o conceito hoje, gente, não é mais de empregabilidade, sim de trabalhabilidade. Ou seja, eu não tenho que estar atraente para que uma empresa me contrate. Eu tenho que desenvolver tanto as competências operacionais e técnicas, mas principalmente as comportamentais. Porque eu tenho que estar atraente para o mercado como um todo. Não só para que uma empresa me empregue, mas principalmente que eu saiba aproveitar oportunidades. Para que eu saiba prospectar oportunidades para a minha carreira. Para que eu seja o principal responsável gestor da minha carreira. Por quê? Porque hoje a busca não é só para uma carreira sólida e estável. Porque as pessoas já estão entendendo que os tempos estão mudando e que esse conceito já não é mais sustentável hoje. E sim a busca por propósito e legado. São coisas bem diferentes. Então, hoje, as novas gerações, os millennials, que são a galerinha que nasceu nos anos 2000, tanto é que se tiver o pessoalzinho millennium, já descobriram como a vida não era tão fácil antes de vocês nascerem. Mas que bom que vocês estão vindo, porque vocês estão vindo já com a mentalidade de contribuição, de propósito. Hoje, os mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho, a grande maioria não quer apenas bater cartão, ganhar um salário e ir embora. Querem construir um legado. Precisa de um propósito. Então, por isso que hoje as empresas estão também acordando e valorizando muito as soft skills. Então, como vocês viram, deixa eu só abrir aqui, só para vocês me verem um pouquinho também. Então, como vocês perceberam, o mercado hoje, ele precisa, ele precisa de profissionais que estejam abertos e que estejam dispostos a realmente contribuir. Não querem mais profissionais também que só batam cartão e vão embora. Mas sim, um profissional que entenda o todo, que contribua, que haja essa troca, que haja essa parceria. Nós estamos dando os primeiros passos. Não é que é assim o mercado hoje, tá, gente? Obviamente que tem muitos defeitos ainda, tem muita coisa para ser ajustada. mas nós já começamos a caminhar nessa direção. Nós, quando eu digo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Nós já estamos começando a caminhar nessa direção. Pode ser um processo de curto, médio, longo prazo, mas já estamos caminhando. É um caminho sem volta. As pessoas já estão entendendo o trabalho de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Voltando aqui para os slides. Opa. Deixa eu ver. Aqui. Vamos entender, então, a diferença? Entrar nesses pormenores de hard skills e soft skills. Não é porque o nosso webda chama soft skills que as hard skills devem ser ignoradas. Muito pelo contrário. Nós temos que colocá-las em equilíbrio. Então, vamos lá. Aqui para vocês terem uns exemplos mais mais claros em relação a hard skills. São competências técnicas concretas, quantificáveis e de aprendizado técnico. que são desenvolvidas através de ensino formal ou não em cursos, treinamentos, graduação, pós-graduação. Então, aqui, exemplos de hard skills. Você aprendeu uma língua estrangeira. Hoje em dia é muito importante. Lembrando, gente, que em 99, você saber falar inglês, uau, era um mega diferencial. Hoje não é mais. eu sei, eu sei, não é bom, mas a gente tem, temos que falar algumas verdades aqui. Ai, desculpa, gente. Estou um pouco resfriada. Minha voz, ela está meio, meio problemática, né? Quem mora em São Paulo, infelizmente, tem dessas. Então, hoje, eu até coloquei aqui espanhol, alemão, mas outras línguas também, como mandarim, mandarim, francês, italiano, podem ser consideradas diferenciais. Então, é importante, pelo menos, se dedicar a uma língua, não precisa falar dez línguas, mas uma língua é importante. Gestão de pessoas, programação de sistemas, habilidade em vendas, domínio de sistemas e informática, certificações, mestrado, doutorado, enfim, né? A faculdade entra aqui também, pós-graduação entra aqui também, gestão de projetos, operação de máquinas, tudo isso são hard skills. Então, você pode fazer um curso para você aprender. Você pode fazer um treinamento, muitas empresas investem em treinamento. Então, isso pode ser aprendido, pode ser ensinado, isso está numa apostila, tá? São coisas que você pode ter uma apostila para aprender. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por quê? Soft skills, se entolheza em formar, a gente não aprende a apostila. Poderia estar aí a apostila também? Poderia, só que não. Por quê? Porque soft skills são competências comportamentais relacionadas aos traços de comportamentos que caracterizam nossos relacionamentos com outros. inclusive essa primeira frase que eu falei para vocês, quem falou foi o Daniel Goleman, que é o autor do livro Inteligência Emocional. E eu achei bem interessante. Soft skills são aprendizados subjetivos e difíceis de serem analisados. como, por exemplo, pensamento crítico, positividade, capacidade de tomada de decisão. Eu coloquei alguns exemplos que, inclusive, eles vão estar, vão aparecer também, ao longo do conteúdo. Exemplos de soft skills. Comunicação, flexibilidade, trabalho em equipe, ética, opa, aqui apareceu para mim que a conexão está lenta, vocês, está tudo certinho aí ainda, gente? Qualquer coisa vocês me avisem. Oi? Tá boa, tá ótimo. Tá bom? Ah, então tá, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Comunicação, flexibilidade, ética, motivação, flexibilidade, paciência, persuasão. Isso tem a ver com os nossos comportamentos, com as nossas emoções. Olha só que coisa, estamos numa época onde a educação emocional é muito importante para a carreira. Quem diria? Não é mesmo? Porque em 99, se você falar assim, emoção, ia te chamar de fresco, de fresca. Imagina, você tem que ser um robô no trabalho, imagina você ficar doente por causa de burnout, por conta de cansaço mental. af, só que hoje isso é uma realidade, porque as pessoas, como eu te disse, apesar de estarmos em 2019, muitas pessoas estão com a mentalidade de 99. E enquanto nós, enquanto ficarmos com a mentalidade de 99, é muito difícil, não nos adaptarmos às mudanças atuais, que nos demandam muito. e por isso que as soft skills, elas são muito, muito importantes, desse momento, desse momento profissional. E, como eu te disse, até pode existir alguns cursos que falem a respeito de comunicação, de flexibilidade, de motivação, aliás, o que tem de palestras motivacionais hoje, minha nossa, só que assim, todas são paliativas, é tudo muito superficial, porque é um processo de autoconhecimento. Você tem que entender, você tem que se conhecer profissionalmente e pessoalmente, em relação às suas emoções, em relação aos seus valores, em relação aos seus limites, em relação aos seus resultados, em relação ao que você faz muito bem, em relação ao que você precisa melhorar. Uma coisa que eu percebo muito, também, nos meus atendimentos, é a dificuldade que as pessoas têm em falarem sobre seus resultados. As pessoas têm, vocês aí que estão me ouvindo, vocês têm também muita dificuldade em falar sobre seus resultados, porque nós ficamos condicionados a sempre demandar para terceiros. Não, eu não posso falar bem de mim, eu não posso me reconhecer como um bom profissional, imagina, são as outras pessoas que têm que me dar o feedback. Porque se eu fizer isso, eu vou ser uma pessoa metida, arrogante, não, eu tenho que ser humilde. E não, gente, está dentro da soft skills essa parte de autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não entendo qual é o meu valor, se eu não entendo os meus limites, se eu não entendo aquilo que eu faço de melhor, se eu não entendo que tipo de situações me afetam e como que elas me impactam e como que eu lido com elas, ninguém pode fazer isso por mim. Essa é a diferença da hard skill para soft skills, na verdade, acho que é a principal diferença. Hard skills, alguém pode te ajudar, alguém pode fazer por você. Soft skills, ninguém pode fazer por você. Podem te dar orientação, como eu estou fazendo agora, estamos falando sobre soft skills, mas eu, Adriana, não posso, eu não tenho o poder de desenvolver essas soft skills dentro de vocês, porque, de novo, está relacionada a comportamento, a nossas emoções. Tudo bem? Respiramos fundo? Então, vamos lá. Qualquer coisa, meninos, vocês me avisem aqui, tá? Se tiver alguma pergunta, de repente, interessante, algum questionamento interessante, de repente, a gente pode abrir um pouquinho antes. Então, vamos lá. Bom, aqui eu já falei para vocês qual que é a importância, olha que bacana, gente, eu quero compartilhar com vocês. Esse estudo que foi feito pelo Fórum Mundial, Econômico Mundial, isso é de 2017, tá? Que até você, S.A., fez uma reportagem super bacana, falando sobre, e eu fiquei muito impressionada quando eu li. porque, imagina, num Fórum Econômico Mundial, em Davos, se eu não me engano, na Suíça, foi divulgado pela consultoria Manpower Group, quais seriam as principais competências, um terço das competências, ou seja, um terço do que nós consideramos as competências high skills iam ser substituídas por essas novas. Isso, eles deram a previsão até 2020. 2020. Ou seja, não é tão do futuro assim, porque 2020 é o ano que vem. Aqui, eles fizeram um apanhado um pouco geral, e eu vou ler junto com vocês, tá bom? Então, essas são, deixa eu já abrir todas elas, para a gente deixar aqui na tela, para vocês já terem uma visão. bom, a primeira delas, a primeira top dessas competências que devemos estar muito atentos para desenvolvermos é a resolução de problemas complexos. Ou então, a gente pode resumir só como resolução de problemas. A grande maioria das empresas já colocam isso na descrição da vaga. Se você vai no LinkedIn, no LinkedIn, geralmente, na aba vagas, as empresas já colocam competências solicitadas. Muitas delas já estão colocando essa primeira competência. pausinha para a água. A pessoa tem que resolver não só problemas de máquina, vamos supor, deu problema aqui no computador, vem arrumar. Não é isso, essa resolução de problemas. Mas é eu entender o processo para a resolução de um problema. Para resolver um problema, eu não tenho que trabalhar com os sintomas desse problema, eu tenho que trabalhar com a causa. E para que eu possa trabalhar com a causa desse problema, eu tenho que ter uma visão analítica para entender quais são os componentes desse problema. O que está envolvido? Será que o problema em si que está causando esse impacto ou esse problema não é tão grande assim? Esse problema, na verdade, está relacionado a outras áreas. Então, eu tenho que ter esse pensamento estratégico. eu tenho que entender quem são os envolvidos. Não só pensar em uma coisa só para apagar aquele incêndio e vou embora. Eu tenho que ir mais além. Outra coisa, pensamento crítico. Isso é muito importante também. Eu não posso simplesmente dar uma opinião sem embasamento. Então, pensamento crítico, ele tem a ver também com raciocínio lógico. Ele tem a ver com toda essa estrutura lógica para que eu entenda o cenário, para que eu entenda o meu papel dentro de uma organização, para que eu entenda como que as pessoas também impactam o meu trabalho. Eu tenho que ter esse raciocínio lógico. Então, é muito importante. Pensamento crítico, não de crítico, de criticar os outros, mas de entender todo um cenário, como que você se envolve, onde você está protagonizando, qual o seu papel de protagonismo dentro desse cenário e qual o papel dos outros também. Criatividade. Criatividade, gente, não é... Ai, gente, a minha voz está péssima, peço perdão. Criatividade, não é só você criar coisas legais. E não está... E criatividade também, um grande mito, é que a nossa criatividade é só para carreiras mais artísticas, mais descoladas, como publicidade, essas coisas todas. Não, gente, criatividade é para qualquer carreira. Criatividade, você cria soluções, você traz inovação, você cria novas formas de executar um trabalho, você, enfim, cria realmente soluções que trazem melhoramento para a empresa como um todo. Para o seu trabalho, para a contribuição. Então, criatividade é uma coisa muito, muito importante. Gestão de pessoas, essa aqui, é lógico, tem mais a ver com essa questão de você saber lidar com pessoas. Tanto... Aqui a gente pode interpretar tanto para gestores como um todo, mas também no sentido de como que eu sei lidar com as pessoas. A gente pode ter essas duas leituras, tá? Então, se você é gestor ou se você não é gestor, essa competência é eu entender como que cada pessoa age, cada pessoa é o universo, não dá para a gente generalizar. Então, eu... Como que eu lido melhor com essas pessoas? Trabalhando essa parte mais de empatia, essa parte mais estratégica, entendendo qual que é o limite dessa pessoa, qual que é o ponto forte dessa pessoa, até para que eu tenha um equilíbrio, para que eu saiba tirar o melhor dessas pessoas. Tanto para a minha equipe ou como funcionária, para eu saber também trabalhar melhor com os meus pares. Aqui eu coloquei coordenação, mas na verdade é coordenação com os outros. Vou pegar uma colinha aqui rapidinho, gente, só para falar para vocês. as organizações estão privilegiando a contratação de profissionais com fortes habilidades interpessoais que sejam capazes de se relacionar bem com colegas de trabalho e superiores. Em suma, que saibam se coordenar com os outros. Então, a parte de coordenação podemos traduzir como relacionamento interpessoal que se liga também com gestão de pessoas. A diferença é que gestão de pessoas também tem essa parte mais estratégica de você saber se planejar de acordo com as competências da sua equipe ou dos seus pares e a coordenação é saber me relacionar saber me coordenar em relação ao outro de eu saber me relacionar com qualquer tipo de pessoa. Inteligência emocional a nossa velha conhecida eu acho que eu não preciso me estender em relação à inteligência emocional como que as situações que estão fora do controle me impactam será que eu sou muito melindrado quando eu recebo uma bronca eu fico de bico quando alguém me frustra eu sei lidar com frustração eu vou virar a cara para o meu colega se ele não fizer aquilo que eu esperava que ele fizesse por mim vou virar a cara para o meu chefe se ele não me dá uma promoção vou bater a mão na mesa quando alguém não faz aquilo que eu queria que fizesse como que eu controlo as minhas emoções no ambiente de trabalho aqui a gente está focando em trabalho mas na vida também então a forma como você age emocionalmente na sua vida pessoal inevitavelmente você vai agir no profissional então será que está saudável? porque às vezes a pessoa é extremamente competente tecnicamente um profissional brilhante e muito pobre emocionalmente eu sei é pesado esse tema mas pobre emocionalmente no sentido de simplesmente não dar atenção foco e energia para suas emoções agindo como se elas não existissem isso é um grande erro tá bom? vamos começar a conhecer nossas emoções capacidade de julgamento que é que a gente pode também interpretar como tomada de decisões tá bom? tomada de decisão é uma coisa muito importante você tem que saber tomar boas decisões e até fazendo um link com resolução de problemas para eu tomar boas decisões eu tenho que entender o cenário eu tenho que ter pensamento crítico eu tenho que ter criatividade eu tenho que saber me conectar com as pessoas até para ganhar parcerias e aliados para tomar boas decisões decisão não é fácil tomar então para que eu tenha sabedoria para isso eu tenho que saber unir vários fatores tá bom? aqui está falando orientação para servir vou pegar uma colinha aqui também na verdade aqui aqui eles procuram pessoas que sejam adequadas dúvidas relacionadas à segurança privacidade são frequentemente formuladas e caso não sejam adequadamente respondidas pelas empresas conduzem a perda de clientes e prestígio e reputação então aqui no caso é saber orientar corretamente os clientes e ter habilidade essencial no mercado de trabalho então eu não estou trabalhando só para ganhar aqui a gente pode até interpretar como cada vez mais trazer esse pensamento de ganha-ganha então orientação para servir independente do trabalho que eu faço eu tenho que olhar o meu obviamente mas tenho que olhar também o outro como que eu posso servir essa pessoa como é que eu posso orientá-la como é que eu posso conduzi-la para que a experiência dela com o meu trabalho com o meu serviço com o meu produto seja positiva negociação que eu também não vou me estender negociação gente a gente acha que é algo super complexo mas se você for ver a gente sempre está negociando o tempo inteiro negociando o tempo negociando com o marido e com a esposa quando nós somos crianças negociando com a mãe com o pai enfim com amigos então negociação é algo que é imprescindível para qualquer profissional e a flexibilidade cognitiva que envolve ampliar as maneiras de pensar envolve imaginar diferentes caminhos para resolver os problemas que surgem diante de nós essa habilidade compreende expandir os interesses pessoais e profissionais sair da zona de conforto e se relacionar com pessoas que desafiam suas visões de mundo acho que eu não preciso falar mais nada né gente todas essas informações eu coloquei as fontes aqui para vocês isso aqui é o que foi feito lá no relatório vou passar de novo aqui para vocês no fórum econômico mundial então isso aqui gente já essas competências não é que elas vão ser do futuro elas já estão sendo do aqui e do agora elas já estão substituindo outros tipos de competências que não prezavam esse conhecimento mais emocional mais comportamental você vê que como as coisas estão se expandindo e tem tudo a ver com soft skills tem ou não tem o que vocês acham então até por conta do tempo vamos para o que interessa quais são isso a gente viu o todo o que o fórum mundial diz que vai ser tendência a partir do ano que vem é tendência é isso que vai realmente pautar as relações profissionais do mercado essa mudança de mindset essa palavra essa palavra mindset gente apesar de ela ser muito popular e bonita na verdade essa mudança de pensamento a forma como eu penso o trabalho a forma como eu penso a carreira a forma como eu penso no relacionamento com os meus pares com o meu chefe com a minha equipe tá bom mas hoje num processo seletivo Adriana e aí eu vou precisar desenvolver tudo isso na verdade gente as soft skills hoje mais valorizadas no mercado é o que as empresas já estão percebendo já estão buscando em seus colaboradores primeiro lugar saber se comunicar olha parece muito óbvio mas comunicação gente é muito mais do que simplesmente falar pelos cotovelos falar um monte não é saber se comunicar é saber expressar ideias é saber se comunicar com qualquer tipo de pessoa a criatividade que nós já falamos anteriormente flexibilidade e resiliência eu saber me adaptar às situações eu saber entender as minhas emoções saber utilizar de forma consciente saber lidar com situações difíceis emocionalmente falando tá é muito importante isso né a pressão a exigência como que eu lido com isso hoje resolução de problemas que também falamos anteriormente saber trabalhar em equipe que aqui a gente pode aliar com o que nós falamos também dessa questão do relacionamento interpessoal do pensamento crítico então trabalho em equipe aqui reúne várias competências que estão lá atrás o pensamento crítico aqui de novo então podemos sim fazer um link daquelas competências do Fórum Econômico Mundial podemos trazer para essa se a gente for fazer um comparativo você vai ver que elas já estão ligadas então é muito importante que se você percebeu que dessa listinha você só tem duas opa vamos então desenvolver as outras porque pelo menos essas aqui tem que tem que estar ou desenvolvidas ou em desenvolvimento e a pergunta que não quer calar como podemos desenvolver as soft skills então vamos lá através do conhecimento conhecimento como eu te disse você pode fazer cursos pode tem muitos cursos interessantes que podem trabalhar essa questão de autoconhecimento de valores o próprio processo de coaching quando bem executado e com profissionais sérios tá é muito importante enfatizar isso se alguém vier com papinho de cura cura quântica megalovski revers coaching desconfia porque não tem nada a ver o coaching raiz o coaching de verdade o coaching sério ele é uma metodologia baseada para o mundo corporativo para questões profissionais tá bom que vai te ajudar nesse processo de ampliar um pouco o seu raciocínio lógico ampliar a sua percepção ampliar essa consciência de valores e autoconhecimento não é milagre nenhum muito pelo contrário é algo bem prático para se fazer isso tudo pode te ajudar mas uma coisa muito importante é que vocês também possam observar fazer essa essa viagem interna dentro do meu ambiente de trabalho o que que eu preciso pelo que que eu sou elogiado mas pelo que que eu também sou criticado quando eu vou num processo seletivo por que que eu me sinto inseguro ou insegura por que que outras por que que eu acho que as outras pessoas são melhores do que eu será que elas realmente são será que não é algo que eu preciso olhar para mim primeiro antes de me comparar a outra pessoa então aqui o foco do desenvolvimento das soft skills é o autoconhecimento tanto pessoal como profissional e uma ferramenta que eu vou indicar para vocês nesse processo que eu acho que ela é bem eficiente eu geralmente uso com os meus clientes é a análise SWOT pessoal geralmente a análise SWOT é usada para mapeamento de cenário de empresa mas aqui a gente pode usar como uma ferramenta também para você descobrir quais são as soft skills que eu já tenho e quais que eu preciso desenvolver então para isso gente eu fiz um gráfico aqui eu só estou passando tá porque algumas coisas eu já falei depois qualquer coisa é a gente depois disponibiliza só um minutinho tá então aqui o que que como que vocês podem fazer esse trabalho primeiro descobrindo as soft skills que você já tem então pensando pelo que que você geralmente é elogiado o que você executa de forma orgânica aparentemente sem esforço quais conquistas você realizou e pelas quais você se orgulha então aqui é ver seus pontos fortes e aqui é importante esse olhar de soft skill porque lembra que eu falei que muitas vezes nós não sabemos nos reconhecer não sabemos falar de resultado não prestamos atenção a gente só tá com a cabeça nas hard skills nessa coisa na parte técnica operacional só que a soft skills é comportamento então eu posso ter um super conhecimento técnico mas mas assim no relacionamento com as pessoas as pessoas elas olham como pra mim elas elas têm medo de mim ou ou elas interagem comigo como que é como que é isso quando eu recebo uma notícia ruim ou algo não acontece como eu quero eu saio gritando com as pessoas ou eu fico frustrada eu sei lidar com frustração como que é isso como que é como que é o meu comportamento então aqui os pontos fortes a gente você pode fazer nesse sentido de começar a investigar a começar a se observar os pontos de melhoria a mesma coisa quais são as atividades ou situações principalmente que você geralmente tem que se esforçar muito pra executar ou situações sei lá de repente tecnicamente você executa muito bem mas quando tem uma reunião você tem que se esforçar demais pra poder falar a sua ideia ou então numa reunião você passa meia hora discutindo porque você quer fazer com que as pessoas engulam as suas ideias coloque igual abaixo as suas ideias comportamentalmente é isso entendeu como que é como que é esse momento quais atividades lhe causam insegurança aqui a gente tá vendo essa parte mais vulnerável que é super importante no desenvolvimento de soft skills no desenvolvimento e na consciência porque se eu não tiver consciência da minha vulnerabilidade eu não vou ter consciência dos meus comportamentos eu não vou ter consciência da minha relação com o outro simplesmente eu vou passar por cima e aí é que tá tem uma frase muito boa que foi até uma ex-chefe que me falou uma vez a gente conversando que ela falou olha de uma coisa certa as pessoas são contratadas pelas competências mas são demitidas pelo comportamento então geralmente as pessoas são contratadas a princípio porque as coisas estão mudando principalmente pelas hard skills mas são demitidas pela falta de soft skills podemos adaptar assim então é importante que a atividade me causa insegurança que feedbacks que geralmente eu recebo que feedback que as pessoas geralmente me dão para eu melhorar tá então é importante fazer essa avaliação e oportunidades né como que eu posso como que os meus pontos fortes podem me beneficiar na melhoria dos meus pontos de melhoria né dos meus pontos fracos na conquista de novas oportunidades de mercado como eu uso a favor então eu percebi que eu sou uma pessoa muito pavio curto eu não aceito ser contrariado isso tá me prejudicando eu sou muito bom tecnicamente em alguma coisa mas no relacionamento com pessoas eu não sou então como que eu posso melhorar isso né será que se eu começar a sei lá a me colocar mais à disposição das pessoas pra ajudá-las nessa parte operacional eu não posso criar boas conexões eu não posso criar um ambiente de confiança então é ver dos meus pontos fortes como que eles podem me ajudar a superar né esses pontos que pra mim são mais difíceis e desafios a superar quais as consequências você terá se o foco for apenas a melhoria dos pontos fracos ignorando os pontos fortes isso é uma pergunta complexa porque a gente é só tomar cuidado porque a gente sempre cai nessa coisa ai meu Deus eu preciso melhorar aquilo que eu não sou bom de repente você percebeu que você não tem quase as soft skills que eu falei no webinar ai meu Deus eu sou um fracasso eu não tenho soft skills acabou pra mim meu Deus nunca mais vou conseguir trabalhar cuidado não muito pelo contrário eu não tenho muitas soft skills eu preciso olhar com mais cuidado pra essa minha parte comportamental mas eu tenho coisas muito boas também então como que eu posso fazer esse equilíbrio como que eu posso fazer com que os meus pontos fortes beneficiem os meus pontos de melhoria que a gente possa entrar nesse equilíbrio saudável então esse é um ponto um ponto de muita atenção e quais as chances de você se sabotar profissionalmente ai você vai num processo seletivo ai você sempre vai pôr a culpa no outro ah porque o RH é tudo um bando de vendido ai porque só contratam as pessoas que são extrovertidas e eu sou uma pessoa introvertida lógico que não vou me contratar será mesmo então começa a pegar esse conhecimento em prática você foi num processo seletivo você viu que as pessoas mais extrovertidas se sobressaíram o que que você pode aprender com elas o que que chamou atenção no comportamento daquela pessoa que poxa vida aquela pessoa ela teve uma comunicação super articulada eu achei muito interessante e o que que eu vou fazer eu vou começar a trabalhar a minha comunicação pra ela ser mais articulada ai eu sou muito tímida ai mas aquela pessoa nossa ela 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 né conseguiu se mostrar ela teve coragem de ser a primeira na dinâmica e eu fui a última por isso que me contrataram o que que você precisa fazer pra ter a coragem pra ser a primeira a levantar a mão então a soft skills também gente é é você também colocar em prática essas é você colocar em prática esse aprendizado por isso que eu falei soft skills não está em apostila pode você pode ter direcionamentos tem livros maravilhosos que você pode ler que podem te ajudar tem processo de consultoria de coach que podem te ajudar mas se você não colocar em prática se você não começar a aprender on the job como nós falamos né dentro do seu trabalho dentro da sua da sua rotina se você não trazer esse essa vontade de aprender de trocar com as pessoas de se conhecer de se observar não vai adiantar de nada então comece a se observar comece a se observar no ambiente de trabalho como que você reage as coisas como que as pessoas te veem como que os feedbacks que você recebe ao invés de ficar bravo ou bravo e se sentir injustiçado com isso transforma isso em aprendizado porque autoconhecimento é isso autoconhecimento também não está em apostila gente autoconhecimento está na vida e para você garantir as suas soft skills o primeiro passo essencial é o autoconhecimento outra dica que eu vou dar para vocês por exemplo trabalhe em equipe não consigo trabalhar em equipe prefiro trabalhar sozinho será que você não está se sabotando comece a se envolver mais com as pessoas mas no seu tempo não é que você vai ter do dia para a noite ser o amigão da galera não é isso se hoje eu sou um pouco mais isolado mais reservado não quero saber de pessoas ao meu redor tá até que ponto isso está me ajudando e até que ponto isso está me prejudicando por exemplo numa promoção será que você vai ser considerado que você fica lá no seu mundinho e as pessoas não sabem seu resultado não sabem das suas competências não sabem o que você está fazendo porque você fica esperando isso do outro não é você que tem que começar a fazer isso é você que tem que começar a saber falar dos seus resultados é você que tem que começar a saber como conviver com as pessoas não é que você precisa ser amigo de todo mundo mas eu estou trabalhando e eu faço parte de uma equipe eu querendo ou não como que eu posso tirar proveito disso como que eu posso aprender com as pessoas também é isso que as empresas estão buscando pessoas que tenham essa desenvoltura essa educação emocional essa inteligência emocional tanto em se comunicar como executar trabalhos como planejar tudo bem e aí vamos começar a pensar qual será o roteiro para os próximos 5, 10 ou 15 anos parece pergunta de processo seletivo não sei se ver daqui a 5 anos mas nesse caso a pergunta não vem nesse sentido vamos pensar se hoje nós estamos caminhando para um novo mercado de trabalho para um novo pensamento uma nova ação de carreira como que eu quero que seja a minha como que eu vou me responsabilizar pela construção da carreira que eu quero então fica a reflexão para vocês passa muito rápido gente não sei se dá tempo para perguntas mas vamos lá Oi Adriana quero saber se tudo bem estão todos bem todos se inspirando o pessoal está bem feliz eu tenho até algumas perguntas aqui deixa eu ver para você falei demais a minha voz hoje gente desculpa o tempo de São Paulo acaba com a garganta de qualquer pessoa foi ótimo Adriana tá cheio de Adriana tamo junto aqui não estamos sentindo mais sozinhas gente é que eu lembro do discador do Wig do Adriana discador do Wig vinha num CD gente vinha na banca você ia na banca e às vezes vinha de brinde eu lembro que meu pai assinava a Veja muitos anos atrás e aí vinha de vez em quando vinha aquele do cachorrinho do Wig bons tempos bons tempos gente olha só tem algumas perguntas aqui bem legais vamos lá gente como sei que adquirei essas competências suficientemente para colocar no currículo ah uma boa pergunta então a gente só tem no currículo que eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo qualidade com competência o que que seriam as qualidades eu sou uma pessoa pontual sou uma pessoa responsável sou uma pessoa simpática sou uma pessoa bem humorada isso são qualidades e vamos combinar que se eu estou me candidatando para uma vaga o fato de eu falar que eu sou pontual é meio nada a ver porque isso já é meio que esperado né e compet é exatamente e competência é algo que você desenvolve é a competência até não falei no webinar mas é importante já falar aqui competência é a união de conhecimentos habilidades e atitudes ou seja conhecimento eu sei habilidade eu sei fazer atitude eu faço que é os exemplos que nós demos agora então no currículo uma sugestão que eu dou é colocar nas qualificações porque o currículo ele tem estrutura lógica né os dados pessoais objetivo e qualificações e é muito importante esses três itens estarem super bem estruturados porque geralmente a triagem de um currículo você tem que chamar a atenção do recrutador nos primeiros 30 segundos nesses 30 segundos o que o recrutador vai ver no seu currículo de cara esses três primeiros itens então das qualificações você pode colocar as suas competências então o que o que você vai colocar nas suas qualificações as suas experiências profissionais principais então sei lá você é vendedor ah eu profissional com cinco anos de experiência de mercado com foco em atuação em vendas na área comercial experiência em prospecção de clientes experiência em vendas estratégicas conhecimentos em informática conhecimentos em sistemas hard skills sistemas conhecimento em inglês em espanhol e aí você pode colocar soft skills resolução de problemas tomada de decisão comunicação assertiva fazem parte do meu perfil profissional então é uma boa forma de você falar sobre as suas soft skills as competências comportamentais de uma forma bem profissional exato exato e uma questão bem importante também né de colocar o que eu acho que um grande ponto aí entrando entrando na pergunta de Twilly é você você realmente toma posse daquilo você está colocando no seu currículo teoricamente você está pronto para ser testado sobre aquilo não tem dúvida que vai ser porque não é à toa que chama processo seletivo porque é um processo com etapas a primeira etapa é o currículo você foi aprovado no currículo já garantiu emprego não tem o que tem a entrevista porque na entrevista de emprego é quando eles vão validar se essas experiências e competências que você colocou no currículo é de verdade ou não exatamente ou se estão alinhadas ao que eu empregador estou buscando se foi aprovado muitas vezes em alguns processos seletivos não todos tem a parte técnica para validar também essa parte operacional que pode ser feita por testes até muitas pessoas estão me perguntando de testes psicotécnicos redação ai por que que eles fazem isso que é a parte das hard skills muitas vezes para ver se você tem esse conhecimento lógico se você tem raciocínio lógico se você tem essa questão de saber essa parte analítica para algumas empresas isso é importante não são todas que fazem isso e tem a entrevista com o gestor que a entrevista com o gestor ou com o diretor é a parte mais técnica que aí ele vai querer saber detalhes de toda a experiência que você colocou no currículo e muitas vezes ele vai te pedir cases me fala uma situação que você teve sucesso quando você trabalhou nessa empresa que tipo de resultado que você entregou me conta como você fez e aí se você passar por todas as etapas e conseguir o emprego aí é a hora de você realmente fazer valer tudo aquilo que você entregou até então no processo seletivo e aí é o que a minha ex-chefe falava você é contratado pelo currículo mas é demitido muitas vezes pelo comportamento tecnicamente você pode ser sensacional mas a parte comportamental é complicado Adriana posso trazer uma pergunta também? pode 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 eu já vi pessoas lidando com isso de algumas formas diferentes mas no caso da pessoa que está fora do mercado há algum tempo ou que na sua última experiência ela foi demitida isso com certeza acaba sendo confrontado no momento da entrevista como lidar com esse tipo de situação? Olha demissões acontecem todo mundo já passou de alguma forma por isso grande maioria eu já fui demitida algumas vezes já pedi demissão também algumas vezes eu acho que é você ser bem objetivo nas respostas porque às vezes tem pessoas que ficam tão sem saber o que fazer ou constrangidas por ter que falar sobre essa questão que vai pelo caminho totalmente oposto e começa a falar demais e querer explicar demais e aí você acaba abrindo brecha para perguntas que não teriam nada a ver nesse sentido então primeiramente é você ter essa consciência demissões acontecem com todo mundo eu não sou a única pessoa que foi demitida no mundo essa pergunta é uma pergunta burocrática geralmente que faz parte do roteiro de entrevista de qualquer recrutador ele tem que saber está no roteiro por que você saiu então se você foi demitido seja sincero e objetivo infelizmente acabei sendo desligado da empresa por questões internas de remanejamento de equipe ou então infelizmente por conflitos internos que não foram resolvidos acabou acontecendo o meu desligamento ou não estava aconteceu isso comigo só para vocês ficarem com o coração mais tranquilo tá eu eu fui demitida de uma empresa no período de experiência ok então estamos juntos aí mas por que que eu fui demitida se eu não fosse demitida dessa empresa eu pediria demissão porque essa empresa estava totalmente contra os meus valores e foi uma falta de alinhamento de processo seletivo assim eu não fiz as perguntas que eu deveria ter feito para a recrutadora eu me encantei com o número do salário achei lindo falei meu Deus eu vou ganhar o dobro do que eu ganhava na outra empresa só levei isso em consideração e na hora que eu comecei a trabalhar aí que eu comecei a ver o que que era a empresa eu falei minha nossa não gente eu não quero compactuar com isso e aí obviamente que eu perceberam isso perceberam que não estava alinhada então acabou não dando certo e eu lembro que eu fiquei muito preocupada como que eu vou falar isso numa entrevista de emprego então eu preferi usar esse argumento ser bem objetiva eu falei olha eu fiquei pouco tempo nessa empresa porque infelizmente houve um desalinhamento completo de valores então eu não consegui realmente continuar nessa empresa por conta disso valores tanto pessoais como profissionais então a parceria acabou não dando certo então é importante você não ter medo de falar por isso que eu vou reforçar de novo demissões acontecem tá então não sei se eu respondi ou não não sei se não acho que é exatamente isso muito bem é lidar com a situação é primeiro a questão pessoal de não se sentir tão desconfortável é bem o que você fala isso acontece as pessoas são demitidas isso faz parte da vida profissional de todo mundo não é vergonha nenhuma quando você lida com isso de forma de forma direta você acaba tendo facilidade de lidar de forma direta quando alguém te perguntar a respeito e aí tem a ver com soft skills também com essa parte de inteligência emocional porque se eu se eu demonstro segurança na hora de responder não só essa mas qualquer pergunta de uma entrevista de emprego eu demonstro que eu tenho propriedade da minha história eu demonstro que eu tenho segurança do que eu estou falando e porque se eu fico com medo se eu fico querendo explicar demais se eu fico com vergonha e isso não passa uma boa impressão demissão é difícil eu sei como é gente é péssimo mas acontece acontece o tempo inteiro não é uma coisa boa mas é só para vocês terem noção de que você não é nem o primeiro nem o último a passar por isso então não se envergonha aprenda com a experiência eu não esqueço de uma situação quando eu era gestor de um time de vendas e estava contratando e chegou um vendedor que havia recentemente sido desligado de uma empresa onde ele era vendedor também e quando perguntado a respeito ele falou muito francamente muito abertamente que ele não deu conta de suprir a expectativa de performance no tempo que ele deveria ter lidado com isso e que já emendou trazendo os aprendizados e o que ele teria feito diferente se 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 voltou agora voltou voltou legal não eu estava dizendo que houve uma situação onde o vendedor havia sido recentemente desligado da função de vendas e perguntando e assim eu acho que a resposta é simples e direta acredito ser a melhor possível na maior parte das situações eu acho que a pior possível e se me corri se eu estiver errado é começar a falar mal da empresa do ex-chefe que passa e a situação que eu tive que eu não esqueço não gente até dói e acontece pelo amor de Deus não falem mal por mais tentador que seja não fala mal da empresa da ex-empresa não fala mal dos ex-colegas não fala mal dos ex-chefes sabe por quê? porque assim eles estão lá belíssimos na deles mas quem vai pagar a parte é você quem vai sair de profissional antiético é você não eles então seja político total e a gente isso no nosso processo seletivo na época eu acho que é uma coisa muito certa é uma skill que eu pelo menos como recrutador como líder eu valorizo demais é a accountability assumir a responsabilidade não deixar não culpar as circunstâncias pelo que quer que seja e muitas vezes as circunstâncias tem um peso muito forte mas tem muito a ver com a sua atitude como pessoa e como profissional você assumir e aí voltando no caso ele trouxe não eu fui desligado fui desligado por questão de performance eu não consegui bater a performance desejada no tempo que foi preciso e trouxe o que eu aprendi com isso se eu pudesse ter voltado atrás e o que eu teria feito diferente é isso e isso ele assumiu que ele poderia ter feito algo diferente e já trouxe o que ele teria enfim foi contratado no fim das coisas olha só um ótimo exemplo exatamente porque estamos em um processo de todos nós estamos em constante processo de aprendizado e eu também nessa experiência que eu falei pra você que eu fui demitida depois do período de experiência de 45 dias eu fiquei muito reflexiva eu falei poxa vida foi um grande aprendizado pra até entender como que eu quero conduzir minha carreira o que que é realmente importante pra mim porque eu percebi que eu não fazia a menor ideia de quais eram os meus valores e aí depois de passar por essa situação eu falei cara eu não quero trabalhar em empresas que prejudicam pessoas eu não vou conseguir é simples assim então nos próximos processos seletivos eu vou estudar a empresa antes de ir pra entrevista eu vou fazer perguntas pra recrutadora eu não vou ficar seduzida apenas pelo salário eu vou mais além porque eu preciso ver se nós estamos na mesma pauta na mesma página porque senão não vai dar certo então pra mim foi um aprendizado muito muito importante foi doloroso foi a gente se sente muito mal você fala caramba nunca fui demitida no período de experiência mas foi extremamente importante pra pra minha carreira pra eu entender né qual é o propósito da minha carreira você tocou em dois pontos poderosíssimos né Adriana um é justamente essa questão de saber o que quer e não simplesmente o que vier tá bom não o que que tá alinhado com o que eu tô buscando em termos de da minha vida da minha carreira e dos meus valores o outro ponto é sobre realmente trazer perguntas questionar é mostrar que você está buscando a empresa perfeita pra você da mesma forma que aquele recrutador tá buscando aquela vaga Juliana ainda tem mais perguntas ou não? não eu só vou pro secar dos sinais depois ah tá não só queria só complementar o que o Guilherme falou nessa questão né muitas vezes vai acontecer sei lá ainda mais nessa época que nós estamos super instáveis super louca enfim né em todos os sentidos e eu vejo que muitas pessoas estão buscando emprego e eu quero dizer também esse recado é super importante pra vocês que estão nessa situação atual às vezes a gente tem que encontrar a primeira coisa que aparece são fases tá são fases eu já passei por isso também às vezes de trabalhar é algo que eu não gostava que eu só fui pelo dinheiro única e exclusivamente pelo dinheiro não é ruim isso tá mas a gente tem que ter noção de que ok isso é uma fase não porque eu vou aceitar esse emprego até pra que eu possa me restabelecer me desenvolver poder investir em mim pra que eu possa dar um passo maior então por mais que às vezes a gente esteja num trabalho só pelo dinheiro porque eu estou precisando eu estou com necessidade de trabalhar não ficar acomodado nessa ideia mas ver esse emprego como uma oportunidade de aprendizado ver uma como oportunidade de você entender que propósito que você quer pra sua carreira usar esse dinheiro que você está ganhando nesse trabalho pra investir em você nem que for pra comprar um livro uma revista sei lá pra você já ir construindo pavimentando esse propósito a gente também tem que olhar pro mundo real a gente tem conta pra pagar seria maravilhoso meu sonho gente vou compartilhar um sonho que eu tenho que é pagar os boletos com o poder da mente eu ainda vou conseguir tá se não der essa vida na próxima gente vai ser sensacional mas enquanto isso não é possível a gente precisa trabalhar pra ganhar dinheiro pra pagar os boletos mas a mensagem que eu quero passar pra vocês é que isso a gente não precisa ficar com a cabeça de 99 se achando um fracasso porque eu estou num emprego que ainda não é o que eu quero pagar pouco porque teoricamente eu deveria estar numa grande empresa com o CLT e tudo certinho os tempos são outros então se você está num trabalho que ainda não é o ideal vamos mudar essa forma de pensar vamos trazer as soft skills que é o que eu posso aprender com essa experiência como que eu posso me desenvolver qual que é o meu qual que é o legado que eu quero construir e qual que é o propósito da minha carreira eu tenho certeza que isso vai te dar força energia e foco pra poder ir cada vez cada vez mais melhorando mas lembra não vem esse aprendizado não vem apostila você tem que estar disposto disposta a colocar isso em prática perfeito sensacional muito legal gente pra gente não estourar muito tempo desculpa vamos para os recados finais primeiro só falar pra audiência né pessoal que nós iremos disponibilizar depois a gravação desse webinar Adriana a gente também pode disponibilizar a apresentação muita gente está pedindo aqui pode pode eu fiz especialmente essa apresentação eu fiz especialmente pra 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 esse webinar que ótimo legal então em breve vocês receberão viu gente na caixa de entrada de vocês a gravação do webinar e também se tem algum recado a gente também vai presentear os usuários com um mês aí de 12 minutos pra poder conhecer o 12 minutos na plataforma que está nessa correria e precisa aprender entrar com o aprendizado na rotina priorizar suas leituras a ideia de pegar o trânsito o intervalo do compromisso de outro e aprender algo novo e fazer a melhor utilização possível desse tempo transformando ele em aprendizado então a gente vai trazer um mês de presente pra todo mundo e também ao longo das próximas semanas a gente vai transformar esse webinar em um conteúdo exclusivo no 12 minutos vai ser um dos nossos microbooks hoje a gente trabalha com resenhas críticas resumos de livros e a gente está começando a trazer os primeiros conteúdos originais uma honra ter a Adriana com você agradeço que você trouxe para a gente sumarizando também nos 12 minutos muito obrigada e eu convido todos a me seguirem também nas minhas redes sociais não sei se eu posso aproveitar o espaço eu tenho um canal no YouTube só você digitar no YouTube Adriana Cubas vai aparecer o meu canal lá tem muitas dicas nessa questão mesmo de tanto de hard skills mas também de soft skills para a sua carreira tem muitos vídeos e os vídeos são em forma de videoaula para vocês estudarem colocar em prática e no meu Instagram também arroba Adriana Cubas oficial todas as segundas eu abro um espaço para perguntas para interatividade tem conteúdos exclusivos também e se vocês vieram aqui do webinar depois deixa um recadinho lá para mim hashtag vim do webinar que eu vou gostar eu dou um coraçãozinho para vocês eu tenho um recurso aí a questão do canal do Adriana que é sensacional tem dicas muito legais sobretudo vários vídeos trazendo dicas sobre essa questão de currículo essa questão de autoconhecimento também que é importantíssima como se cortar entrevista sites sobre filmes séries muito legal o canal da Adriana não é à toa que é referência no Brasil legal gente obrigada gente agradecemos de novo viu Adriana pela sua presença foi muito legal mesmo esse conteúdo desse webinar e gente vamos continuar assistindo essa trilha de conteúdos amanhã a gente tem mais um sobre empreendedorismo com a Isabela Botelho e na quinta-feira a gente tem um também sobre gestão de carreira mudança de carreira com o Elias Alades vão ser boas histórias muita vivência assim para eles compartilharem com todo mundo vai ser ótimo tá bom? então é isso aí muito obrigada gente obrigado Adriana obrigado a todo mundo que ficou obrigado gente abração até mais sucesso tchau 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 Obrigado.